8 horas e 25 minutos de volta com o Jornal da Capital, primeira edição e nós vamos para a terceira entrevista desta manhã, agora com o presidente da Câmara Municipal, Misael Galvão do PSB. Antes de mais nada, Misael, prazer recebê-lo aqui, faz um tempo, né, que o senhor não aparecia por aqui, bom dia. Bom dia, Leandro, bom dia a todos os ouvintes aqui da Capital, é um prazer, quero já falar que estava com saudade, realmente. Também estávamos com saudade do senhor. A última entrevista foi com o nosso senador Antero, que estão aqui desejando melhoras, né, porque ele é sempre o estima, a alegria aqui da Capital e dos ouvintes também da Capital. É verdade, é verdade, estamos aqui cuidando com muito carinho da bancada dele. Misael, eu gostaria de começar conversando com o senhor a respeito da comunicação na Câmara, né, que desde que o senhor assumiu, o senhor sempre bateu nessa tecla, da importância de chegar à Câmara mais próximo, né, da população, mais próximo da sociedade, e a gente tem percebido que muita coisa tem mudado, né? Sim, na verdade, eu sempre falo que o que nós precisávamos não era só o pensamento do vereador Misael, mas de todos os vereadores, porque a comunicação, ela é tudo, né? E, na verdade, precisa se comunicar com a sociedade, precisa ficar próximo da sociedade, a sociedade tem que estar se sentindo, receber as informações dos trabalhos da Casa de Leis. Isso a gente fez uma nova dinâmica lá na Câmara de Cuiabá, com a Secretaria de Comunicação, temos ampliado também as questões das audiências públicas. Então, realmente, isso é o dever e é um trabalho que a gente faz com carinho na Câmara de Cuiabá. Então, realmente, ali não é um trabalho só do vereador Misael, é o trabalho da mesa, da mesa diretora, dos demais vereadores, porque, na verdade, também, todos os vereadores que estão ali, cada um tem a sua característica, cada um presta o seu trabalho para Cuiabá. E, agora, nós, com essa nova dinâmica, que está muito mais próximo da comunidade, dos bairros, das pessoas, fazendo os debates abertos, com muito mais transparência, podendo dar toda a informação que a sociedade precisa. Esse é o papel do Legislativo. Até porque nós estamos numa evolução constante, numa mudança constante. A internet está muito presente, a gente vê que, hoje, nada fica oculto, né? Onde você vai, tem uma pessoa com uma câmera, com um celular. Com certeza. Como que a Câmara está se adaptando aí nessa revolução tecnológica? Legal, legal. Nós estamos, hoje, estamos também participando de todas as redes sociais. Tem a fanpage da Câmara, tem o Instagram. Tem o Facebook. Tem o Facebook. Então, realmente, a Câmara também está dentro dessa inovação. Inclusive, até as sessões são transmitidas pela nossa rede social. O que está acontecendo na Câmara, na hora da sessão... Ao vivo, né? Ao vivo, o cidadão fica por dentro. E, vou dizer mais ainda, participa, tá? Bacana, né? A gente, realmente, vê a participação maciça da população. E quero convidar, aproveitar aqui, no seu programa aqui, esse debate que você está levantando, quero convidar, realmente, a sociedade que participe, porque cada vereador que está ali, ele chegou ali com o voto do povo. Então, a população também tem, pode participar com o sugestão, com crítica, com indicações, com o projeto de lei. Tudo é importante para que possa ser implantado, para melhorar a nossa cidade. Esse é o papel do parlamento, esse é o papel do vereador. Então, Ariane, eu estou feliz aqui hoje com essa pergunta e, realmente, é sinal que a gente está... E, quando você traz esse debate, é sinal que a gente está no caminho certo, mas estamos sempre abertos para receber as sugestões, as críticas, as ideias, porque esse é o parlamento. Bacana, bacana. Recentemente, se eu não me engano, no mês passado, o senhor falou da questão de precisar enxugar a máquina, até porque já ultrapassou o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Como que está essa situação, Misael? Ariane, na verdade, nós não ultrapassamos o limite. Nós estamos sempre trabalhando dentro do limite. Está na margem. Então, realmente, por cautela, hoje a Câmara tem uns técnicos extraordinários, os nossos técnicos, trabalha tudo dentro da questão da normalidade, atendendo a questão do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, o que ele fez esse ano? Ele colocou dentro da lei de responsabilidade fiscal o imposto de renda. Quando se colocou o imposto de renda, aí, realmente, mesmo com o imposto de renda, nós estamos dentro do limite. Mas, por cautela, atender nossos técnicos, nós fizemos... Fomos obrigados a fazer o enxugamento. Estamos fazendo. É, isso que eu queria te perguntar. Já começou? Já começou, agora, esse mês, a gente reduziu o nosso quadro, não vou falar o nome de pessoas. Claro, claro, mas tem número já? De 60 mil reais, entendeu? Então, foi reduzido esse mês, 60, e ainda vai continuar reduzindo os próximos meses. E o senhor tem, assim, quantidade de pessoas que foram cortadas? A média de umas 10 pessoas, 10 a 15 pessoas, entendeu? Então, eu estou falando aqui, número que não é oficial. Sim. Até porque, na verdade, eu não trouxe esse dado, mas já está no portal da transparência, na questão também da publicação do site do Tribunal de Contas, né? Sim. E já está publicado, e agora nós estamos cumprindo essa meta, então... Então, quer dizer que vocês não chegaram em momento algum de ultrapassar, né? Não, não, não. Até porque nós temos equilíbrio. Nós trabalhamos sempre dentro da legalidade, nunca passou, nunca excedeu, mas por cautela, por gestão com muita transparência, com gestão com responsabilidade, com gestão com tranquilidade. Então, nós fizemos esse ajuste, estamos fazendo esse ajuste por cautela. Tá, o senhor falou que já houve aí uma redução, tem ainda, ainda vai ter mais? Vai precisar enxugar muito mais? Nós precisamos chegar num limite aí de aproximadamente uns 90 mil reais a 92 mil de redução. Então, a gente está fazendo com muita cautela, por quê? Eu penso o seguinte, Oriana, qualquer hoje, qualquer baixa que tem no nosso servidor, é um prejuízo também. Sem dúvida. Porque, na verdade, todos os servidores que trabalham, que já trabalharam agora na nossa gestão, têm um compromisso com a nossa cidade. Então, a gente está tendo, vamos fazer com muita cautela, os nossos técnicos estão estudando, aonde vai dar menos prejuízo, porque a Câmara hoje, ela está num ritmo de trabalho acelerado. Nós, até a questão do horário, nós mudamos o horário. Hoje, a Câmara trabalha das 8 às 18 horas, entendeu? Então, ela abre, começa às 7 horas e vai até às 18. Então, realmente, nós estamos num ritmo acelerado para aquela missão que o povo nos deu. Então, mudou-se realmente muito a questão de trabalho, a dinâmica de trabalho. Então, realmente, qualquer hoje, qualquer uma baixa no nosso quadro de servidores, a gente sente, porque a gente também entende que os servidores também fazem a diferença no dia a dia do nosso trabalho. Bacana. Vou mudar aí um pouquinho de assunto. Desde a semana passada, nós recebemos alguns vereadores aqui e um assunto que tem tomado muita discussão e uma proporção muito grande, principalmente aqui em Cuiabá, é claro, que afeta a população, é com relação a essa nova licitação do transporte que está na praça. E um dos pontos muito polêmicos é com relação a essa adequação de ar-condicionado, 30% até em 5 anos, poder aí completar os 100% de todos os ônibus. Eu queria ouvir a posição do senhor com relação a essa licitação. A Câmara nunca ficou omisso nessa situação. O transporte coletivo, ele precisa ser melhorado a cada momento. Até porque eu tenho uma visão minha como ser humano, como pessoa que morre no Dr. Fábio. O nosso transporte coletivo é um dos piores que tem no Brasil. No país, realmente. No país. Eu falo aquilo que o meu coração sente. É um dos piores. Coitado trabalhador que acorda cedo, que depende do transporte coletivo, que sente na pele. Então, realmente, hoje, nós podemos reconhecer que o executivo está fazendo um avanço? Sim. Podemos reconhecer até porque, na realidade, há quantos anos faz uma licitação em Cuiabá? Mas, também, o direito do cidadão tem que ser preservado. Numa cidade que tem... A nossa temperatura chega a 40 graus hoje, na minha visão, no meu dia a dia, ar-condicionado não é vaidade. Não é luxo. É necessidade. Não é luxo. Então, eu... Por isso que a Câmara abriu o debate, teve a participação do secretário Antenor, teve a participação do procurador que está nessa causa da licitação, se não me foge a memória, o procurador Daniel, na audiência pública. E foi aberto, realmente. A Câmara foi solicitada pelo vereador de Lemário. Fez a audiência. Fez a audiência. Teve a participação maciça. Fez a participação dos segmentos organizados. Isso é Câmara. Isso é o poder legislativo. Na sua independência, não abre mão de ouvir a sociedade. O executivo, ele faz o papel dele, mas nós estamos aqui para fiscalizar, para poder dar palpite, ouvir a população e poder ajudar também. Não é só, talvez, na crítica. Pode ter certeza. Depois dessa audiência pública, o executivo colheu as informações e poderá melhorar isso, a questão da licitação. Porque esse é o papel importante do Legislativo, que nós não abriremos mão em momento algum. Então, mas o senhor acha que esse ponto polêmico de 30% na leitura do senhor diante disso, o senhor acha que 100%? É o meu pensamento. Deveria ser 100%. O executivo tem a justificativa? Tem. Mas o debate é importante. Eu tenho que falar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Com certeza. Aquilo que o povo me deu o direito de ser vereador. Então, eu acho que deveria ser 100%. E eu fico feliz que até conversei com o procurador, que está o Daniel, ele realmente falou, olha, o debate é importante, essa audiência pública vai poder ajudar muito mais. O próprio secretário da SEMOB, porque o parlamento tem que fazer isso. O parlamento tem que ouvir a população e cobrar do executivo. Então, eu acredito, assim, que essas audiências, vai ter outras que a gente está acompanhando aí também na questão comercial do CDL na próxima semana, e a Câmara vai estar em todo esse debate. Porque a Câmara, você imaginar o vereador, quem que é o vereador? Ele é o agente político, o público mais próximo da população. Porque o povo tem muito mais acesso com o vereador, para reclamar, para falar. E pode ter certeza que é o papel do vereador se posicionar. Cada um tem seu pensamento, mas na questão do transporte coletivo, ainda acho que o transporte coletivo é o mais caro do Brasil. Inclusive, até pedir para a nossa, a comissão de transporte da Câmara, poder, vão poder participar mais. Inclusive, estava conversando com o vereador Sargento Joelson e demais vereadores, que também faz parte dessa comissão, para que aprofundem nessa questão do transporte coletivo. E não é dizer porque você está criticando ou falando bem, é o papel do Legislativo, da palpite, da opinião, cobrar do executivo. Esse é o papel direito preservado na Constituição, na lei orgânica do município, o direito do vereador. Tá certo. Tem participação aqui? Vamos ouvir um áudio. Bom dia, vereador. Bom dia a todos. O vereador, eu sou do caso do TJ lá, que proibiu agora o vereador de fiscalizar. Tem que pedir autorização e tudo mais. Quer dizer, a mesma coisa de policiais for dar uma batida, fiscalizar uma boca de fumo. Vai ter que ligar para o traficante e pedir autorização, né? Ficou mais ou menos assim. Eu acho que é melhor fechar a casa dos horrores, né? Porque deixa só por causa de maior justiça que o prefeito mandar, entendeu? Que já que você fiscalizar, tem que pedir autorização. Você acha que tiver coisa errada, o cara vai autorizar você a entrar, vai dar um prazo até arrumar de maracutária do prefeito, entendeu? Outra coisa, o senhor queria alugar uns carros aí para os gabinetes, mas já não tem verbo de gabinete para isso? Como que está a situação dos carros, da mamata dos carros para os vereadores? Bom dia, Jesuíno. Bom, primeiro, Jesuíno, posso responder? Claro, fica à vontade. Eu quero te atentar que eu jamais irei embora daqui sem falar para o senhor que a Câmara não é casa dos horrores, não, tá? Lá é uma Câmara Municipal de Cuiabá. O senhor pode ser crítico, pode ser a favor, pode ser contra, mas que tem que ser respeitado. A Câmara Municipal de Cuiabá, eu não vou abrir mão do respeito. Ali tem vereadores, tem servidores que trabalham incansavelmente para ajudar a melhorar a nossa capital. A questão do Tribunal de Justiça, qual que é o meu pensamento? Ódio judicial não se discute, cumpre-se. E nós temos uma procuradoria que é conduzida pelo doutor Sirineu, na altura, e está fazendo as suas defesas, as nossas defesas, porque o direito do vereador tem que ser preservado. O direito do vereador já é preservado na Constituição, na lei orgânica. Agora, na questão de proibir ou de fazer requerimento e de fiscalizar ou cobrar ou fazer o projeto de lei ou fazer as indicações, é um direito do vereador e nós não abriremos mão desse direito. Agora, o meu direito, Justiça, termina quando começa do próximo. Eu não posso exceder além da Constituição que me permite. Agora, eu tenho os caminhos legais para que eu possa fazer a fiscalização, cobrar do executivo e não abro mão desses princípios. Mas cada um tem que ter o entendimento dos poderes que o direito de um termina quando começa do outro. Mas ontem teve até uma fala do prefeito, ele foi questionado com relação a essa decisão do TJ de proibir essa fiscalização, enfim, do vereador ter acesso e pegar documento em qualquer hora, em qualquer momento. O prefeito defendeu, falando que no país inteiro isso acontece, mas nós recebemos até um vereador aqui que fala que... Então, isso significa que agora vocês vão ter que, de repente, fazer um ofício, ter que usar um mandado de segurança. O fato disso acontecer, o vereador colocou o seguinte, Misael, isso vai atrapalhar o trabalho de vocês que é fiscalizar, pelo seguinte motivo. Se você precisa de uma documentação de um determinado setor da saúde, de um determinado posto, você pedir, pra ele, ele, né, na fala dele, ele diz o seguinte, eles podem primeiro ficar postergando e demorar pra entregar o documento, e esse documento pode ser maquiado, não demonstrar a realidade. É, mas só que é o seguinte, eu também tenho que entender, e aqui eu quero até pegar a fala do jesuíno, nenhum policial chega dentro de uma casa e vai entrando, ou num órgão, num órgão público, ou que seja numa empresa, que vai entrando sem um mandato judicial, sem uma ordem judicial. Então, por isso que eu tô falando, meu direito termina quando começa do outro. Então, nós temos uma Constituição que nos dá o direito, nós temos uma lei orgânica que nos preserva, só que eu tenho que saber que eu tenho que respeitar o direito do outro. Com certeza. Então, é esse princípio que eu não abro mão também. Agora, dentro do colegiado que nós estamos ali, a nossa procuradoria já vai recorrer, porque cabe recurso, então nós estamos, o doutor Sirineu está recorrendo, agora também existe dentro de um colegiado da Câmara, porque ali não é só o vereador Misael, lá tem mais 24 vereadores, que nós estamos debatendo essa questão, se até mesmo o vereador Dilemário já está propondo um novo projeto de lei, porque na verdade também a gente, a questão do debate de recurso que foi julgado no TJ, não é dizer que a gente vai ficar calado. E não está totalmente proibido, né? E na verdade a Câmara fez o seu papel, fez a sua defesa, e agora vamos discutir dentro do colegiado, se nós vamos criar um novo projeto de lei, porque na verdade também nós temos que entender que a democracia e a justiça está aí para corrigir ou para dar o direito. Portanto, nós estamos, igual eu falei, Jesuíno, mandato judicial não se discute, se cumpre e recorre, e nós temos uma procuradoria na altura, nós temos bons advogados na Câmara, que faz o seu trabalho com qualidade, e isso a gente vai superar, e que eu não abro mão, como vereador, é dos meus direitos. Aí sim, cada um trabalha de um jeito. Por isso que é 25, a população elege, coloca lá dentro, cada um com sua característica, cada um age do seu modo, mas tem que saber o seguinte, todos estão trabalhando para Cuiabá. Agora, eu tenho o meu direito, preservado, se eu quiser fazer, quando eu quero fazer a fiscalização, eu faço, se eu quero fazer a auditoria, eu faço um requerimento, coloco em plenário, aprova, e aí sim, a gente faz o trabalho de fiscalização. Cada um tem a sua característica. Entendi. Tem mais uma participação aí? Bom dia, capital, bom dia, Téria. O vereador falou aí, é verdade, lá tem muitas pessoas que trabalham, mas vereador mesmo, é uns três ou quatro só, porque o restante só quer, ou vem a nós, bom dia, Rosalvo. Rosalvo, Rosalvo. Senhor Rosalvo, o senhor me faz uma reflexão aqui, eu gosto realmente dessa, dessa provocação, que a gente também pode falar. Senhor Rosalvo, ali tem 25 vereador, hoje as redes sociais é muito forte, ela comunica, é uma ferramenta de trabalho muito importante para a sociedade e para o agente público. Então, aqui eu faço uma, um convite a toda a sociedade, você que votou, porque nenhum vereador chegou sem voto ali. E todos têm compromisso com a cidade, todos trabalham do seu modo. Então, a sociedade pode cobrar ou passar demanda para qualquer um dos vereadores, indicação, você imaginar que uma indicação resolve o problema da sua rua, do seu bairro, da sua escola. Então, é importante que você, cidadão, cobre, passe a demanda aos vereadores. Hoje, com essa ferramenta das redes sociais, é importante, você consegue falar com todo vereador e cobrar, e até mesmo ir na Câmara. Por isso que o nosso slogan ali, Ariano, é você presente. Então, eu convido, chamo, participe das sessões, participe dos mandatos, dos vereadores, vá à Câmara, cobre, dê sugestão, porque nós estamos, nós estamos pagos para isso. Tá certo, então. São 8 horas e 45 minutos, Misael, teria muito mais assunto que eu queria tratar com o senhor, mas, infelizmente, hoje a gente está com o tempo muito apertado. Gostaria muito de agradecer a participação do senhor aqui, deixar o microfone aberto aí para as suas considerações finais, se tiver algum assunto que, infelizmente, eu não pude perguntar, o senhor quiser esclarecer para a população, fique à vontade. Eu, antes de ir embora, eu jamais iria embora sem dar a resposta ao jesuíno. Sim. Ele falou dos carros. Dos carros, é. Tá certo? Jesuíno, carro é uma ferramenta de trabalho para o Legislativo. Eu estou falando aquilo que eu conheço. Hoje, nós temos um quadro importante de servidores que trabalham juntamente com os vereadores e a ferramenta do veículo para levar as audiências públicas para dentro dos bairros, para fazer a comunicação funcionar melhor, para poder fazer, ouvir a população. Então, precisa da ferramenta de trabalho. Eu optei como gestor de fazer realmente essa licitação. Talvez, eu irei apanhar muito, ser muito criticado, mas o homem que tem coragem de fazer gestão, como eu, o Misael, tem coragem de tomar essa decisão de fazer a licitação e falar para a sociedade, não fazer escondido, que não é o meu perfil e nem da nossa mesa diretora. Isso é uma ferramenta de trabalho. Se o senhor quiser ir à Câmara de Paulo de Cabá, lá no nosso caminho, para falar assim, eu sou o Jesuíno que falei na Rádio Capital, estou aqui para tirar a dúvida. Eu vou atender o senhor, vou explicar o motivo e aí sim é o meu papel como vereador. Quero agradecer a Oriana, toda a equipe aqui da Rádio Capital. Muito obrigado por essa oportunidade. Esse é o Misael, não tenho medo de falar, não tenho medo de falar com a sociedade, explicar como que é que faz uma gestão no Legislativo. A Câmara de Paulo de Cuiabá é você presente. Deixo aqui um abraço ao meu amigo, ao meu companheiro, senador Antero. Melhoras, esperamos o senhor de volta muito mais rápido aqui. Se Deus quiser, 8 horas e 47 minutos, eu conversei aqui com o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Misael Galvão.